Meus irmãos e minhas irmãs, neste décimo domingo do tempo comum, tempo comum que significa tempo da esperança, tempo da nossa fé colocada em prática, vamos ouvir uma palavra de Deus que alimenta em nós a esperança. O profeta Oséias nos convida a confiança em Deus que jamais nos abandona. Ele diz que Deus não deixa seus filhos sofrendo a amíngua, propõe a esperança como essa chuva que cai do céu derramando bênçãos e alegria. No Evangelho ouvimos Jesus falando aos fariseus do seu tempo e por incrível que pareça, muitos fariseus ainda se comportam hoje em dia como se fossem os do tempo de Jesus. Os fariseus formavam um grupo interessante que conservou a lei, a Torá, a integridade do livro sagrado, mas o seu comportamento era odioso. Era um tipo de gente que se achava mais importante que os outros, por isso se achava também no direito de julgar os outros. Jesus olha com misericórdia para um rapaz que estava cobrando impostos e o convida a segui-lo. Vem, o rapaz Mateus, São Mateus Evangelista, deixa sua banca e com tanta alegria faz um banquete na sua casa. Na verdade, os santos padres dizem que Jesus queria mesmo fazer a festa, o banquete no coração de Mateus. Jesus, os fariseus vão lá e todo mundo podia ver as jantas, as refeições, não é? Porque eram lugares abertos, mas nem todos comiam, mas todo mundo podia ver. E estão lá os fariseus comentando que Jesus está na casa de um cobrador de imposto. Nossa, quanta coisa, que coisa feia! E Jesus então diz, vão compreender o que significa misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. Quem precisa de médico é quem está doente. Agora, o grande problema também é que muitas doenças, quando se manifestam, estão em estágio terminal. Muita gente que não se converte à misericórdia de Deus, corre o risco de viver uma doença espiritual já em fase terminal. A misericórdia, ela é justamente isso, o encontro do coração de Deus com a nossa miséria. Miséria, cordis, misericórdia. Mas o vocabulário de teologia bíblica também traz um segundo significado para a misericórdia. Entranhas, útero. Toda mãe que gerou um filho sabe que preocupação é a gestação de uma pessoa. Por outro lado, Deus na sua misericórdia quer regenerar a cada um de nós para que aprendamos a ser no mundo distribuidores do seu amor e do seu coração. Então Jesus entra na casa de um cobrador de impostos. Jesus também quer entrar na nossa casa e nos converter. Os nossos sacrifícios, as nossas mortificações nos ajudam. Porém, a conversão precisa começar no nosso coração. Externamente fica uma vida de maquiagem, mas internamente a mudança sugere sinceridade. Então vamos também com Jesus neste domingo aprender misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. Como canta o salmista, um coração arrependido, contrito, humilhado, Deus não despreza. Assim também o nosso Deus. Aprendamos este coração de Deus. Vivamos neste coração e sejamos testemunhas do coração misericordioso do Pai. E que Deus abençoe todos vocês.